Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você não me conhece, prazer, me chamo Natália e seja vindo para mais um vídeo aqui do canal. E já vou logo pedir de coração pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar a sua notificação pra não perder quando sair vídeo novo por aqui. E também assistir os anúncios até o final, gente. Vai estar me ajudando muito, você que quer me ajudar. Então, bora pro vídeo. Então, meus amores, hoje o dia tá pra chuva, tá? Mesmo com chuva, eu não paro, gente. Sempre tô procurando algo pra fazer, mas hoje tem o que fazer, tá? Tenho roupa pra dobrar, louça pra lavar, casa pra varrer, cama pra arrumar, banho na Lara pra dar que eu quero gravar pra vocês os produtinhos que ela usa, tá? Dando banho na banheira, né? Aqui dentro de casa, quando tá frio, tá? Que daí quando tá de tempo de chuva eu não dou banho lá, e sim dou banho aqui na banheira, tá? Vou mostrar como tá o tempo que tá com chuva. E é assim, gente, eu não paro. Eu sempre fico procurando alguma coisa pra fazer. E daí quando tem, eu fico feliz porque eu tenho coisa pra fazer e eu ocupo minha cabecinha, tá? E é isso. Agora eu vou mostrar como tá o tempo lá fora. Gente, o tempo tá bem assim pra chuva hoje. Tá com uma garoa bem fina. Mas é isso. Agora bora fazer as coisas de casa, né? Com esse tempo. Então, gente, minha casa tá assim. Tem fralda da Lara aqui, tem fralda da Lara aqui, tá? De ontem de noite e de hoje de madrugada. Aí, ó, tenho que limpar essa parte aqui, guardar as coisinhas que tem dela ali, arrumar a cama. Tenho roupa pra dobrar, que é tudo isso aqui de roupa. E fora que eu tenho roupa pra lavar, gente, que tá lá na banheira da Lara, tá? Tenho roupa pra dobrar dos roupeiros e louça pra lavar. Então bora que tem bastante coisa pra fazer, né? E, ó, gente, eu tenho que arrumar isso aqui, que é o sacolão que a gente ganhou da prefeitura daqui da minha cidade, tá? Vou ter que arrumar também, guardar tudo no armário, tá? E eu sou muito grata, gente. Nós ganhamos o sacolão, já ajuda muito, 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 nós, tá? E depois eu tenho que arrumar isso aqui, achar espaço aqui no balcão pra poder guardar. E é isso, gente. Agora eu vou ter que arrumar toda essa casa aqui e gravar tudo pra vocês. Então bora lá. E agora eu vou ter que arrumar. 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 E agora eu vou ter que arrumar a casa, tá? E agora eu vou ter que arrumar. 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 Ó, gente, a Lara tá toda cheirosa, já dei o banhinho nela, tá? Vou tomar roupinha, um pijaminha bem simplesinho, tá, gente? Ela tá aqui brincando, ó. Toda cheirosa, né, filha? Agora eu só vou arrumar essa baguncinha aqui e já vou finalizar o vídeo com vocês. Ó, gente, ela tá aqui agora olhando o mundo bita e tomando iogurte, né, filha? E depois mais ela janta, gente, de noite. Ali por umas 5 e pouco, 6 horas, ela vai jantar. Ela fica olhando o desenhinho, brinca e depois uma montete e vai mimir. Essa é a minha rotina de dia de chuva e várias outras rotinas também, né, gente? É sempre assim. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a sua notificação pra não perder quando sai vídeo novo por aqui, tá bom? E já me siga lá também lá no Instagram, que eu sempre tô por lá postando os stories lá, conversando bastante com vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Um beijo e um queijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!